Meu nome é Fernando, estudante do quarto semestre de Ciência da Computação na UFBA, e nesse mesmo semestre eu comecei uma iniciação científica com o professor Roberto Freitas Parentes sobre Teoria de Ramsey. Mas, o que é Teoria de Ramsey? Bem, a teoria nos diz que dentro de certos cenários o caos completo é impossível, pois sempre existirão algumas estruturas que sempre possuem um padrão dentro delas. E a Teoria de Ramsey busca capturar esses padrões. Mais especificamente, ela busca encontrar qual a quantidade mínima de elementos que uma estrutura precisa ter para que sempre exista uma sobreestrutura com uma determinada propriedade dentro dela. Mas, para continuar, a gente precisa de algumas definições básicas. A primeira é que um grafo G é uma estrutura composta por um conjunto de vértices V de G e um conjunto de pares de vértices, chamado de conjunto de arestas L de G. Aqui na esquerda embaixo tem um grafo com três vértices e três arestas. Além disso, a próxima é que um grafo completo com N vértices KN é o grafo em que todos os pares de vértices formam uma aresta. Aqui embaixo tem um grafo completo com três vértices e na direita um grafo completo com seis vértices. Por fim, a última definição é que uma K-coloração de arestas é uma função Q que leva as arestas de G a ter um conjunto de K-cores, sendo visualmente representadas por cores mesmo, como um exemplo aqui na direita. Então, com isso, a gente vai falar do Teorema de Ramos infinito, que diz que para todo K e R pertinentes aos naturais, existe um N pertinente aos naturais, tal que vale o seguinte. Toda a R-coloração das arestas de KN possui uma cópia monocromática de KK. Basicamente, isso quer dizer que você pode ter quantas cores quiser e um grafo completo de tamanho K, e se o seu N for grande o suficiente, você é garantido encontrar esse KK de uma cor. Então, com essa ideia, a gente pode definir o número de Ramsey, que diz que Isso quer dizer que, a partir de seis vértices, todo o grafo completo pintado com duas cores vai ter um grafo completo de três vértices de mesma cor dentro dele. Por que seis e não cinco? Porque com cinco é possível a gente ter uma coloração em que não tem um triângulo de mesma cor. Aqui, por exemplo, uma coloração em que não tem um triângulo. Já a partir de seis, é sempre garantido ter um triângulo, como você pode ver aqui na direita. Um exemplo. E aí, a partir disso, a gente pode generalizar um pouco, da seguinte maneira. O número de Ramsey para R cores, Rzão, Rzinho, K, é o menor N, pertence aos naturais, tal que toda R coloração das arestas de KN, contém uma cópia monocromática de KK. Parecido com o anterior, só que agora a gente não está mais limitado das cores, podemos usar quantas quiser. E de maneira ainda mais geral, é que o número de Ramsey, R, de L1, L2 até LR, é o menor N, pertence aos naturais, tal que toda R coloração das arestas de KN tem uma cópia monocromática de KLI com a cor I para I perticente A1 até R. Ou seja, uma cópia monocromática de um grafo completo LI da primeira cor, ou com L2 vértices da segunda cor, e assim por diante. E outro exemplo é que a teoria de Ramsey não é limitada a grafos. Ela também pode existir em outras estruturas, como por exemplo o teorema de Chou, que diz que para qualquer R maior ou igual a 1, com R perticências naturais, existe um menor número inteiro S, tal que para qualquer R coloração de 1 até S, existe uma solução monocromática para X mais Y igual a Z. Por exemplo, S de 2 igual a 5, ou seja, se a gente tem 5 elementos e pintamos aí de duas cores, sempre de 1 até 5, sempre encontramos uma solução para X, Y, Z. Por que 5 e não 4? Porque com 4 é possível ter essa coloração, que não tem solução, que não vai ter uma solução para a equação, mas a partir de 5 isso sempre acontece. A título de exemplo, nesse caso aqui, a solução seria 1 mais 1 igual a 2. E é isso, obrigado pela atenção, e também obrigado pelo apoio, e também agradecimento pelo apoio. Obrigado. Obrigado.